Fala aí pessoal, beleza? Se inscreveu hoje com mais um vídeo, galera, mais um vídeo pra você Dessa vez aqui tamo no Zulinho, galera, vem novo de Zula, mano Dessa vez tamo naquele modozinho maroto Pega a bandeira, clã, onde você tem que pegar a bandeira Aqui, ó, e levar pra sua base, clã Tem um cara ali já, um safado Cadê, cadê? Fatio, passou Pega a bandeira aqui, nossa, velho, me cegaram Cadê? Nossa, mano Faleci pra sniper, ah, vai ter um sniper lá na frente Mano, ah, time Tamo tomando um pau aqui, galera, de 5x0 Já, mano, voou, brother Pega a bandeira, brother, traz a bandeira, brother Opa, morreu já o cara, mano Então é isso, cara, modozinho, pega a bandeira, cara Deixa aquele seu like no vídeo pra fortalecer, cara Aquele seu like ajuda muito o clã no vídeo, mano Deixa eu pegar a bandeira aqui, ó Pegando a bandeira, corre de Oxo, corre de Oxo Pra cá, de Oxo, não, não, pra cá não, velho, tô indo pro lugar errado, mano É pra cá Vamos voltar, corre, corre, ai, meu Deus do céu, tiro Meta o cara, brode, meto o cara, brode, ajuda nós, brode Corre de Oxo, corre de Oxo, vamos lá, galera, vamos que vamos Modozinho, pega a bandeira, clã Tenho que levar a bandeira pra ali, velho Aqui, ó Tem cara por aqui já Corre de Oxoinha, corre de Oxoinha Vamos pegar essa bandeirinha Ganhar um pontozinho pra nós, vamos Tem cara, meu Deus do céu, tem cara aqui, velho Morre, capeta Ah, nas costas, mano O cara nas costas, time Ainda tem que pegar a bandeira ainda Ainda tem que pegar a bandeira, vamos lá, vamos lá pegar a bandeira, clã Tem uns 20 segundos ainda pra bandeira sumir, velho Tá bem aqui a bandeira, velho, vamos lá pegar Caramba, o meu time não tá focando no objetivo, velho Ah, velho, esse cara não morre, mano Morre, capeta Morre, capeta Morre, capeta Morre, capeta Ah, velho, a bandeira sumiu já Ah, caralho, mano Meu time não tá focando no objetivo, cara Meu time quer só kill, mano Mais um ponto pros caras, velho Seis a zero já, mano Seis a zero Vou menos matar Vou menos fazer kill, velho Aqui nós não conseguimos fazer o objetivo Ainda fazer kill aqui Ai, vamos lá, time Vamos, time Vamos, time Foco pegar a bandeira, velho Vamos pegar a bandeira, time Vamos lá, vamos lá, time Ai, esses caras são muito campi, mano Morre, capeta Ai, capeta Ah, mano Olha os caras, velho Não, time Vai lá, pega Olha o cara Vai no chill, mano Ai, meu Deus, velho Não vai dar, não Não vai dar, não, hein Vamos lá Ai, caralho Os caras ficam mirados no sniper aqui, velho Se aparecem, os caras já atiram Não ia pior, pior que é dois, mano Nossa Tava atrás da parede Ah, tô ficando pistola já, hein, clã Estou ficando pistola, clã Vamos, time Vamos, time Foca no objetivo aí, timezinho Tô perdido, velho Cadê? Tô aqui, pra cá Tô perdido já, mano Vou tacar um flash aqui, ó Vou tacar um flash aqui Ver se o cara ficou cego, mano Nossa senhora, mano Vingança Ai, eu fiz minha vingança Mas faleci, velho Olha lá, mano Tem três caras lá, mano Pega, vai em brode Vem em brode Ah, morreu, velho Ah, meu Deus, velho 7x0 já, mano Caralho, cuzão Você é louco, mano Você é louco, P90 Quatro caras ali, mano Quatro caras nesse corredor, velho E ali no meio tem mais quatro, velho Meu time tá com menos Menos três caras, eu acho, velho Tá difícil, clã Tá difícil esse modo, mano Esse modo tá complicado pra nós, velho 8x0 já, velho 8x0 já Os caras conseguem pegar a bandeira 8x0 já, mano Ah, meu Deus do céu, velho Tá lagando o jogo agora Mais um ponto pros caras, velho 9x0 já, mano Meu Deus, velho Que peia, mano Que surra, mano Que surra que tamo tomando, velho Cara, eu vim pelo lugar errado, mano Não é por aqui, não Já tô viajando no game, mano 9x0 já pros caras Mói, capeta Mói, capeta Ah, mano Ai, meu Deus, eu vou chorar, velho Eu vou chorar, clã Mais um 10x0 pros caras, mano 10x0 pros caras já, clã Mais cinco pontinhos pros caras, acaba, velho Ai, meu time não consegue jogar, mano Ai, isso Nossa senhora O cara tá com 15 de vida, mano Morreu na granada, velho Ai, ai, ai Complicado, clã Complicado, moleque Ah, não O cara não toma HS, velho O cara de pnolventinha do capeta, mano Pnolventinha do capeta do cara Tá, ó Tá afiada, mano Lembrando, cara Zulinha O jogo gratuito O cara que quiser baixar o Zula aí Link na descrição do vídeo Pra baixar o Zulinha, velho Ai, boy, capeta Caguei, mano Flashzinho aqui O cara tá vindo das costas da base, mano Mano, cara O meu time tá muito natural, velho Full Disney, velho O meu time tá na Disney, cara Cara, eu acho que eu sou o único que tá tentando Tipo, eu acho que eu sou o único que eu tô tentando pegar a bandeira, tá ligado Porque o meu time tá, tipo Nada a ver, velho Ah, os caras também não ficam cegos, velho Um flash na cara do cara O cara não Flash não funciona, não, mano Na humildade Na humildade, mano 11x0, mano A gente vai perder de zero Isso, na humilde, velho Pera, amor de Deus Ah, mano Todo lugar tem cara, velho Todo lugar que eu vou tem cara, mano Na humilde, velho Tô chorando mesmo, cara Já tô pistola pra caralho, velho Cadê, velho Vou menos atrás de kill, mano Vou menos era melhor meu frag, velho Olha o safado que é a nossa bandeira ali, ó O safado que é a nossa bandeira O cara não morre, mano Cara imortal, caralho Ai, ai, ai Cai, tiro Ó, o cara do dois lados, mano Levei um Nossa, veio mais um, velho Cê é louco, mano É muito nego, clã Cê é louco, mano Dois minutinhos pra acabar, clã 11x0, mano Tamo tomando aquele pau que... De todo dia Aquele pau diário, mano Flashzinho ali, ó Vai lá, moleque Vai lá, moleque Leva a bandeira, moleque Leva a bandeira que eu dei o couve, moleque Confia no meu couve Ninguém nunca morreu no meu couve, bro Vamos, vamos, vamos Leva a bandeira, leva a bandeira Vamos fazer o pontinho da... O pontinho de honra, clã O pontinho de honra, bro Cadê os caras? Ajuda, ajuda o moleque Leva a bandeira, clã Bora, moleque Bora, moleque Leva a bandeira, bro Vai que é tua, moleque Bora, 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 moleque Correu Peguei a bandeira Peguei a bandeira Tá comigo a bandeira Nossa, velho Três caras, mano Mirando ali Ai, meu Deus do céu, mano Ai, cara Eu não confio mais no meu time, não, velho 13x0 já, mano 13x0 já, mano Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ai, ai Ai, cara Esse meu time, velho Nossa senhora Nossa senhora, mano É chume de granada aqui, velho Caralho, hein, mano Meu time é uma merda, meu irmão Jogando aqui Ai, caralho Deixa a bandeira Deixa a bandeira aí Deixa a bandeira aí, safado Ah, mano Bora, time Vou pegar o snap aqui Ver se eu mato aqueles campeiros ali, mano Vou pegar o snap aqui E matar aquele safado ali Ai, ai, velho A lança base já tá, tipo Na diga, tá ligado? Porque os caras tão rushando Sem medo Sem nada Invadindo a base Não tá nem aí pra vida mais 20 segundos pra acabar o game Cadê os caras, mano? O safado ali Já faleceu Mais outro ali Já faleceu 2 segundos Opa, vai acabar Mata, mata, mata Caralho Ai, caralho 24 barra 30 aí Nossa, que freg Lixo Então é isso Cada vez eu desulo Se você gostou Já sabe Deixe seu like Fortalece muito Aquele seu like No vídeo, clã É nóis Até o próximo vídeo Valeu, mano Tomamos Que pé a gente tomou Que pau tomamos, hein, clã Valeu Fui, clã É nóis Tamo junto Valeu